Olá, olá, olá! Como vocês estão? Eu tenho uma pergunta pra vocês hoje. Vocês já encontraram alguém muito parecido com vocês andando na rua? Ou mesmo na sua casa? Igualzinho? Não vale falar o seu irmão gêmeo, porque eu tenho certeza que a mamãe sabe uma diferença entre vocês dois. Já perguntou pra ela? Porque as pessoas não são iguaizinhas, as pessoas são diferentes umas das outras. E mesmo sendo diferentes, todas devem ser respeitadas e amadas do jeito que são. Quem fala das diferenças de uma forma bem legal é a Ruth Rocha, que escreveu uma poesia com o título Pessoas São Diferentes. Querem ouvir? Então, se preparem, porque a poesia já vai começar. São duas crianças lindas, mas são muito diferentes. Uma é toda desdentada. A outra, a outra é cheia de dentes. Uma anda descabelada. E a outra? A outra é cheia de pentes. Uma delas usa óculos. Olha! E a outra só usa lentes. Uma gosta de gelados. A outra gosta de quentes. Uma tem cabelos longos. A outra corta ele rentes. Não queira que sejam iguais. Aliás, nem mesmo tentes. São duas crianças lindas. Mas são muito diferentes. Gostaram, crianças? Então, compartilhe o vídeo com todo mundo. Fale das diferenças. E ame todos, apesar das diferenças. Porque todos merecem o respeito e o nosso amor. A gente se vê no próximo vídeo, crianças. Tchau! 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 Obrigado.